Capítulo de hoje A vida pede mais consciência Carlos esquecia tudo Aniversário, reunião, consulta Só não esquecia do futebol no final de semana E numa dessas partidas, após uma bolada na cabeça Lembrou que também havia esquecido de pagar o seu plano de saúde E assim, ficou sem atendimento quando mais precisava Que dor de cabeça hein Carlos Unimed Rio Preto A vida pede mais